Olá pessoal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários e nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o teste de amônia tóxica da Labcom. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o teste de amônia tóxica na água dos nossos aquários. Então, depois da vinhetinha, nós voltamos com o vídeo explicativo de como usar o teste de amônia. Um grande abraço e até logo. Bom pessoal, um dos principais elementos que nós devemos acompanhar no nosso aquário é o desenvolvimento das bactérias nitrificantes do nosso aquário. Elas são responsáveis pela eliminação da amônia tóxica. Então, nós precisamos estar sempre acompanhando os níveis da amônia tóxica do nosso aquário. E nós usamos geralmente esse kitzinho aqui da Labcom. É um kitzinho que tem um custo-benefício muito bom. É bastante popular, é um dos mais populares, um dos mais vendidos. Pelo menos aqui na loja é um dos mais vendidos. Ele tem um preço médio que vai variar entre R$ 25,00 e R$ 35,00 no comércio. Aqui na loja nós vendemos por R$ 32,00 o kit. O kit é composto por dois reagentes químicos, uma pipeta de testes e uma tabela para você conferir os resultados do teste. Então, eu vou abrir aqui a nossa caixinha. Está aqui a nossa tabela de testes. Nossa tabela de resultados, no caso, está aqui a tabelinha de resultados. Está aqui a cabeça para baixo. O correto, o mais adequado é que a amônia tóxica fique em zero. A amônia tóxica é resultado da decomposição dos dejetos produzidos pelos peixes e também de resto de comida. Muitas vezes a gente coloca muita ração no nosso aquário e essa ração que sobra, ela se decompone e termina elevando o nível da amônia tóxica. Aqui tem os dois reagentes, o reagente 1 e o reagente 2. Esse azulzinho e esse vermelhinho. O azul é o número 1 e o vermelhinho o número 2. Quando nós formos fazer o teste, nós vamos utilizar oito gotinhas desse reagente azul e quatro gotinhas do reagente vermelho. No kit também, nós temos o manual de instrução e temos o nosso provadorzinho. A pipetazinha aqui de teste, onde nós vamos colocar a água do nosso aquário até aqui essa medida. Ele vem com a medidazinha delimitando e nós vamos fazer o nosso teste. Então, eu vou colocar a água aqui do nosso aquário e a gente volta logo logo fazendo o teste do nível de amônia do nosso aquário. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso kit de teste de amônia tóxica. Esse aqui é o teste da Labcom, que é um dos testes mais populares que nós temos aí no mercado. Então, eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz o teste da amônia tóxica utilizando esse teste aqui, esse kit da Labcom. Então, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo da caixa. O conteúdo da caixa, ele é formado por dois reagentes. Está aqui o reagente 1 e o reagente 2. Uma pipetazinha de teste. A tampinha. Um manual. E aqui, muito importante, a nossa escala de verificação da amônia tóxica. Aqui nós temos a escala de 0, 0, 0, 0,25, 0,5, 1 ppm e etc. O nosso aquário vai estar bem ciclado quando a amônia tóxica der igual a 0. Então, vamos fazer o teste. Como proceder? Bom, eu vou pegar aqui um pouco de água de um dos meus aquários e vou colocar aqui. Está exatamente na linha, tem que ficar exatamente na linha de teste, onde marca lá a pipetazinha. Vou colocar mais um pouco, porque ainda não chegou na linha. Então, vamos colocar um pouco mais. Ok. Agora sim. E nós temos aqui dois reagentes. Dois reagentes químicos. Vou agitar um pouco os dois. Então, como fazer com esses dois reagentes? Vamos primeiro pegar o reagente 1 e vamos colocar oito gotas desse reagente aqui na pipeta de teste. Oito gotas. Vou agitar um pouco, misturar um pouco esse reagente. Aqui. E agora eu vou colocar o segundo reagente. Agitar e fazer a comparação com a minha escala de amônia. O segundo reagente nós vamos colocar quatro gotas. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos fechar. Agitar um pouco. E agora nós vamos fazer uma comparação. Aqui. Resultado do teste de amônia. Esse aquário de onde eu retirei essa água, ela está aciclada. Está com zero ppm De amônia. De amônia tóxica. Nós fizemos esse vídeo com o teste da Labcom. Por ser o teste mais utilizado no momento. É um dos testes mais comerciais. É um teste muito simples também. É um dos mais simples. Então nós fizemos essa prova com o teste de amônia da Labcom. O preço dele é bastante variado no mercado. Custa entre R$28 e R$35, dependendo do local onde você compra. E ele tem uma boa durabilidade. Ele tem realmente uma ótima durabilidade. Então vale a pena você investir e ter o teste de amônia guardado para um caso de necessidade. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Deixem aí um like. Inscreva-se no nosso canal. E deixe suas dicas e sugestões aí nas descrições. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.